Uh! Pobrema! Pobrema aí! Uhul! Sorte o modão aí, DJ Wagner! Brata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que te amo demais Nas noites sozinhos é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Você é um nome, você é um ciclado, você faz ir ao vivo Tu tem muita gente, frio doidinho Palavra vale menos sem olhar Meu coração é quem vai te acertar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei ver pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender o que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Não sei ver pra conquistar uma mulher 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 Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Sou um caipira arrojado, faço tudo do meu jeito O que é difícil eu faço certo O que é impossível faço perfeito Viajo o Brasil bebendo cachaça e fazendo regaço Rasgando calcinha de puta e batendo na cara dos machos Diga logo o que te trouxe daqui Fala que eu tô louco Pra saber O que fez você mudar Então de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será se foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender o seu redão Será se foi saudade Que te fez febrar a cara Sou doença que não estará dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu E a solidão que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Sou saudade Que te fez febrar a cara Sou doença que não estará dentro do seu coração Um abraço, Vaguinho, e todos os demais que marcam a presença no restaurante Fazendinha Belém, Brasília Vou por aí, por toda a cidade, curtindo saudades, vou por aí No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas, vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão, meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Mas tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Vai tão da beleza pura, hein, companheirada Seja bem-vindo a mais um CD, hein, do Vaguinho Restaurante Fazendinha, no município do Pugmir Paraíso, hein? Pra onde ir? Pra que sorrir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão, meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Aqui não, pica-pau Aqui cê cai da gaiola e destronca o ruim Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Tem amor que é gostoso Mas tem paixão que é perigosa A mulher que grita e geme Deixa a transa mais gostosa Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Me perguntaram por que eu bebo O motivo já vou dizer A bebida mata os poucos Eu não tenho pressa de morrer Ah, boa galera Bota o barão Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixei saudade E agora é quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Coitado já do prédio Meus filhos Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora é quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou De hoje em diante posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na saudão De hoje em diante posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na saudão E teus pais não queriam pra mim você conversar E proibiram até que nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam pra mim você conversar E proibiram até que nas ruas nós dois se encontrar Me transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Me transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim e na sua boca eu beijei Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Nós não podemos conversar No meio dos caipiras não existe preconceito Se for loira nós pega forte Se for morena nós pega de jeito Andamos movido a álcool Dispensamos gasolina Vivemos sempre viajando Porque essa é nossa sina Nós tropica mas não cai Nós capota mas não breca Nós não engole sapo mas nós come perereca Tem um coração Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Tem melhor que não te verá Esse coração Não consegue se conter ao ver tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silêncio Fazer silêncio de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ver tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tuas cinturas Fazer silêncio de amor Por a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Canta coração Que esta alma Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas de amargura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tuas cinturas Fazer silêncio de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Vamos tomar a pilsa E mete a cara no meio do agropô Lando Mas o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você É por você Tanto assim É por você É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Amigos abençoados Cabeças de touros Vamos juntos Vamos juntos dar as mãos E dizer obrigado meu Deus Por mais um dia Com esse chifre na cabeça Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim O que é casado O que é casado Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fala o que passou Digo que acabou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Pensando em mim Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Eu morro de saudade Só sei cantar Eu morro de saudade Na vida Eu morro de saudade Alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mãe. E se você aceitar no amor de um violão, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar. Até você abrir de vez seu coração. Moça, eu não sei falar, coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu não tenho tempo pra me ouvir, em alguns minutos vai me mostrar. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar. Mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão, Mas eu quero é falar com seus pais, pedir a sua mãe. E se você aceitar o amor de um violeiro, O seu coração vai ser meu paradeiro, Eu e a viola é uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar. Até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Atenção Cranzebeck, ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Tava tanto estômico quando ela apareceu. Meus olhos que passiam logo estremeceram. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do nordeste. Está nos manos e se sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Eu sou mulher e vou até pra guerra. Ai, que desgraça! Ai, é amor! Ai, é amor! É amor! Ai, é amor! Ai, é amor! Ai, 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 amor! É amor! Eu lhe conto a história do meu amigo do Surrela, o cabo de trabalho do Marajó, cabo do pernilho de poe! Me calcule o moído aí, galera! Ele matou o coelho e criou o putalinho. Corró, corró, mandando o pernilho de poe pra tu. Corró é o chefe do Marajó. Carcule! O que é a do bandido é o pernilho de poe! Carcule, galera! Me calcule o moído, bandido! Tava tanto estômico quando ela apareceu. Meus olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. E é somente ela que me satisfaz. 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 Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabes não existe o seu cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai amor, ai amor, amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu nem sei aonde ir Por que você se esconde? Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Oh se tem um outro amor Guaraná Jesus O mesmo O mesmo O carioca Já ligou a matinha E já pediu A sua luz de ré O que você se escondeu? Eu nem sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Já que o de menor fez a apresentação do grave caseiro Eu também vou fazer o meu Eu também vou pedir a lua 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 Eu também vou pedir a lua